Fala galera, pra quem não me conhece, o meu nome é Felipe e eu sou o proprietário dessa NC 700X ano 2013. Galera, hoje eu quero falar pra vocês aí, fazer na verdade uma resposta com vídeo de demonstração pra alguns inscritos que me perguntaram se a NC é frouxa, que ela é considerada uma moto frouxa por ter 700 cilindrados e não anda muito, entre aspas. Em antemão já vou pedindo desculpa aí, a voz deve estar meio estranha, eu tô um pouco gripado, mas é o que tem pra hoje. Pessoal, a NC é uma moto de 700 cilindradas, ela tem em torno de 54 cavalos e 6.4 kg de torque, se eu não me engano. Em ordem de marcha ela tá aí próximo dos seus 210 kg, 212 kg, ou seja, em ordem de marcha com todos os líquidos. Eu vou deixar a ficha técnica dela aí só por vir das dúvidas mesmo, mas o intuito aqui não é falar de ficha técnica, e sim de desempenho. Muita gente fala, ah, ela anda menos que a CB500X, ah, ela anda menos que qualquer outra 700 do mercado. Galera, um ponto primordial a ser entendido. NC realmente não é uma moto de velocidade, ela é uma moto pra ter torque, é uma moto pra ter força. E isso ela tem de sobra. Você pode colocar dois baús laterais aqui lotados, colocar o garupa e meter a marcha na estrada que você vai manter de 140 por hora na casquinha do acelerador tranquilo. E se você for sozinho sem peso, você vai sentir a mesma potência. Ela não tem aquela perda quando você coloca peso. E assim, dizem que ela anda menos que a CB500X. Não é isso, não é que ela anda menos. Meu pai teve a CB500X, tem vídeo aí no canal, quem já é inscrito aí de longo tempo sabe que eu dei uns rolés com ela, fiz algumas viagens. E quando eu colocava minha esposa na garupa, era nítido a diferença de potência. Na arrancada, a CB500, ela é realmente melhor que a NC. Ela é uma moto mais leve, é uma moto que tem um torque legal. Se eu não me engano, ela tem 50 cavalos e 4,5 kg de torque. Então, dá pra divertir demais com ela. Mas, na estrada, andando a 130, você já vê que o motor dela é um motor mais girador. Ela gira um pouco mais que a NC mesmo. Isso é extremamente natural. A NC é uma moto que corta o giro bem cedo. O giro dela, vocês podem ver aqui, não sei se vai dar pra ver aí no vídeo, mas ele corta em torno de 6.500, tanto que a NC 2022 eles alteraram isso pra deixar o giro um pouco mais alto. Então, como eu estava dizendo, na 2022 acima o giro já foi alterado. Já na 750, ano 2016 pra cima também, já tem um corte um pouquinho mais alto, coisa assim, bem irrelevante, mas é um pouco mais alto. E agora a gente tá, eu tô indo ali dar um rolê com os amigos meus. E na estrada eu vou dar uma acelerada. Vou mostrar pra vocês aí como é que é a NC. Já adianto que não é uma moto frouxa, não é uma moto fraca. Você não tem como pegar como comparação qualquer outra 700 do mercado. Qualquer outra moto 700 cilindradas do mercado, ela vai te entregar mais potência porque são motos naked, são motos de desempenho maior. E lembrando, isso aqui é uma moto bicilíndrica. Não tem como você pegar e comparar ela com a 4 cilindros. E muito menos que a MT-07, que é uma moto feita pra ter torque extremo. É uma moto muito arística, é uma moto muito ágil. Muita gente fala, ela anda menos que moto 650 cilindradas. Sim, ela anda menos. A Versys anda mais que ela. Mas a Versys tem o giro extremamente alto pra conseguir extrair toda a potência desse motor. Então, não tem como, cara, falar. Chegar e falar que a NC é frouxa. A NC é uma moto 700 cilindradas que te entrega médias aí acima de 28km por litro, dependendo da tocada. Igual eu tô na cidade aqui. Nessa tocada que eu tô aqui, ela faz facilmente 26, 27km por litro. E na estrada, se você manter aí 120, 130, é 28km por litro. É... Eu tenho um amigo que tem uma Versys 650, 2013. A gente viaja direto junto com todas as médias que a gente faz, cara. Se a gente tiver uma tocada bem light, bem suave ali, 110, 120, a moto dele não passa de 22km por litro. A NC faz aí, faz 30km por litro. Então, não tem como exigir demais também, né? A moto é uma moto pra você cruzar grandes distâncias aí, tendo potência, conforto e economia. Beleza? Na estrada ali a gente volta. A gente vai dar uma acelerada legal pra ver aí como que vai ser. E vocês tiram as próprias conclusões. Beleza? Valeu! Aí, pessoal, encontramos a galera aqui. Everton Gomes, da Twist ali. Ele tem um canal no YouTube. É... Vou deixar na descrição aí. Segue, viu, galera? O canal é bom demais. Esse aqui é o Michael, CB300, mas o Michael não tem canal não, mas sangue bom pra caramba, amigo meu de muitos anos. Já deu rolê com nós aí. E agora a gente vai seguir em sentido catas altas. Aí, pessoal, o Everton ali na tristeira. É... Tava falando aí do desempenho da NC. Pode ver que a gente tá na subidinha. Eu tô aqui, ó. Ó, intercinho do acelerador. Ela respondendo bem, você não ouve nem o barulho do motor e se eu der a mão, ó. Sem voltar mais. Tô de sexta. Pode ver que ela responde na hora. Anda muito bem. Pra mim, assim, o desempenho é muito bom mesmo. Seja em baixa, seja em alta. O torque vem a todo momento. Não precisa de ficar voltando marcha. A 120. Ela tá a 4.000 RPM aqui. Zero vibração. Zero barulho do motor. Nada. Você só escuta o barulho do vento. Então, pra mim, assim, o desempenho é muito bom. Tá dentro do esperado aí pra moto, pra o que ela foi planejada ali. Vai ver que ela chega a 150 com muita facilidade. Muito tranquilo mesmo. Não precisa de se esforçar muito, não, cara. E se você quiser manter a velocidade 150, 160 por hora, você consegue manter também de boa. Então, quem tá com medo de comprar aí, com medo de não ter o desempenho esperado, pode comprar sem medo. E, ó, acelera a cabistinha. Não é fruta. Ela vai embora. Vou dar uma puxada aqui. Eu tô sem o GPS, então vou esperar o Mike, o Mike que tá puxando o rolê aí. Mas a velocidade que eu gosto de viajar nela é 130. 130 pra mim é ideal. 130, 135. O giro do motor tá uma delícia de rodar. Ela fica econômica. Não tem vibração nenhuma. Vibração nela, você vai sentir em torno de 180. Aí ela já começa a dar uma vibrada, assim, mas natural da velocidade mesmo. Então, é isso aí, pessoal. Quem tem dúvidas, tá querendo comprar a NC, fica com medo dela ser a moto prouxa, não sei o que. Pode comprar sem medo. Hoje eu tô sem garupa aqui, mas quando eu viajo com a minha esposa, é o mesmo desempenho, é a mesma coisa. Não muda nada. Beleza? É isso aí, pessoal. Tamo junto. Pode deixar seu comentário, pode me chamar no Instagram que eu respondo a todo mundo. Valeu!